Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e o vídeo de hoje é como fazer uma sobremesa para o Natal e o Ano Novo. Gente, é sensacional essa sobremesa, é a taça da felicidade. Eu fiz, gravei tudo pra vocês, a receita certinha, tá? Com valor total, tá? É muito prática pra fazer, muito rápido e muito saborosa. Olha que linda que fica, olha a apresentação que vai ficar, pros seus familiares que vão chegar. Gente, é uma delícia. Fica aí, tá? Pra vocês acompanharem tudo, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando um like, se inscrevam no canal, tá? Gente, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar nos dois mil inscritos, falta pouquinho, tá bom? Eu conto com vocês e me sigam no meu Instagram, tá? Fran de Eliane Freire e vamos comigo conferir essa receita que vocês não vão se arrepender. Hum, uma delícia! Vamos para os ingredientes, gente, da nossa taça. Aqui tem uma caixinha de uva, tá? Ela é sem semente, é a verde sem semente, tá bom? Vamos deixar inteira pra colocar no meio da nossa sobremesa, né? Nas camadas, tá? Porque senão ela vai soltar água. Aqui tem três colheres de leite ninho, tá? Esse é o ninho mesmo, tá? Eu gosto de usar o ninho porque fica bem mais saboroso, tá? Três colheres. Uma colher de margarina sem sal, tá? Aqui eu já deixei assim, tá? Porque eu já vou usar assim direto. Então, é... Pro creme branco a gente vai usar duas caixinhas de creme de leite e meia, tá? E pro ganache, uma caixinha e meia. Então, por isso que vai dar quatro total, tá bom? De creme de leite e vou usar leite condensado, né? Uma lata e meia, ó. Eu vou usar uma lata e meia, tá bom? E vou usar chocolate nobre, tá? Esse daqui da Nestlé, esse blend e você pode comprar da marca que você preferir lá, é garoto, né? Outra marca, mas precisa ser o nobre, tá? Porque fica mais saboroso, tá? Ele fica mais gostoso. Aí, aqui tem nossa tacinha, tá bom? Nossa tacinha, essa daqui, é... Deixa eu aproximar aqui pra você, é de 1,300, tá? Olha. Pra gente montar, essa não tem tampa, tá, gente? E aqui tem uma fitinha pra gente decorar, fazer um lacinho aqui, tá bom? Então, vamos agora começar a receita. Agora eu vou começar preparando o meu creme coringa, tá? Por que coringa? Que depois a gente vai usar uma parte dele pra saborizar, tá bom? Com chocolate blend, mas vamos começar aqui esse primeiro. Vai ser uma latinha e meia, né? De leite condensado, mas deixa eu pegar uma colher ali. E meia, deixa eu passar aqui assim. Uma caixinha e meia, agora com essa caixinha e meia, a gente já adiciona o leite em pó, tá? As três colheres, e mexe, tá? Tem que dissolver bem, pra depois a gente vim com outra, com as outras, com os outros ingredientes. Vamos dissolver bem esse leite em pó aqui no nosso leite condensado. Pronto, feito isso, gente, eu já vou vim com as minhas caixinhas de creme de leite, né? Duas e meia. 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 E vou dar uma mexidinha, já vim com a minha colher de manteiga sem sal, uma colher só. Dar uma mexidinha. E vamos levar no forno. Forno médio, tá, gente? Não parar de mexer, tá? Esse creme, ele vai subir, ele vai começar a ferver, com certeza, né? E aí eu vou mostrar um ponto pra vocês, não é pro forno. Ó, gente, já liguei o meu fogo, tá? Médio, tá? Deixa ele no médio. Não pode parar de mexer agora, tá? Vai mexendo. Ele vai subir, dá uma subida, tá? E aí vai borbulhar e depois já vai chegar no nosso ponto. Não é pra deixar ele duro, tá? Quando a gente passa sem a colher, não precisa formar caminho, tá? Eu vou mostrar pra vocês o ponto, porque a gente precisa de uma sobremesa cremosa, não muito dura, tá? Porque depois que esfria, o creme vai endurecer um pouquinho, tá? Gente, esse é o ponto, tá? Ele não precisa fazer o caminho, ele fica a ponto de fio. Agora eu vou colocar no recipiente para esperar esfriar. Vamos lá. Eu vou dividir, tá, gente? Vou pôr só um pouquinho aqui pra gente saborizar, tá? Não precisa de muito. E aqui eu vou pôr o restante. Já dividi, gente, né? Se tem mais, eu vou colocar um plástico aqui em cima. Deixar ele esfriar por completo, tá bom? Eu já coloco. Agora vamos colocar o chocolate aqui pra... Já mexer pra fazer o nosso outro... Outro recheio, tá bom? Aqui eu já coloquei e acrescentei meu chocolate nobre, tá? Como eu mostrei pra vocês, é o Dainestlé. E aqui tem 75 gramas, tá? Agora eu vou mexer tudo até ele derreter. Ó. Derreter todo o chocolate. Prontinho, já derreteu todo, tá? Agora eu vou deixar esfriar também por completo, tá, gente? Vou colocar o plástico aqui. O plástico eu coloco... É bem rente. Pra não criar nenhuma película. E deixar esfriar por completo. Agora vamos pra ganache. Agora vamos pra ganache, gente. Já derreti 100 gramas, tá? De chocolate nobre. Por que que eu falo nobre, gente? Porque ele é mais saboroso, tá? Então a gente busca sabor nessa sobremesa. Então precisa ser o nobre. Já derreti, tá? No micro-ondas, mas eu coloquei um minuto. Meio minutinho. 30 segundos, mexi. Coloquei mais um minutinho, tá? E mexi. Aí agora eu vou vim com uma caixinha e meia de creme de leite. Tá? Caixinha e meia. E vou mexer. Tem que misturar bem. Prontinho, gente. Agora eu vou deixar ela esfriar também, tá bom? Pra gente começar a montagem. Está aqui, ó. No plástico. Tá vendo? Só esperar esfriar. Os dois estão no plástico. Pra gente começar a montar. É importante deixar esfriar, tá, gente? Senão as tomadas se misturam. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá agora pra montagem. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, tá? A consistência que ficou. Que eles esfriaram todos, ó. Fica bem cremoso. Vendo? Que é a ganache. Tá? E o branco de leite em mim, ó. Olha só como que fica cremosíssimo. Por isso que eu falo. Não deixa eu passar lá do ponto. Porque senão vai ficar bem mais durinho. A gente não precisa dele duro, tá? Precisa, assim, cremoso. Porque depois que esfria, né? Durece mais um pouco. E aqui as nossas uvas lavadinhas, tá bom? Sequinhas. Agora vamos pra montagem. Gente, o importante, deixa eu só falar rapidinho pra vocês. Deixa a uva inteira, tá? Pra colocar no meio, pra não sair muita água, tá? Deixa inteira. Porque senão sai muita água. Então vamos lá. Tá assim, está aqui. Eu já mostrei pra vocês no início do vídeo, né? E aí vamos começar agora, tá? Vamos começar com o quê? Com o preto, tá? Vamos colocar embaixo aqui, ó. Dá uma espalhadinha. Por mais um pouquinho. Que ele só vai embaixo e em cima, tá, gente? E não vai no meio. Então, ó. Se você ir girando assim, ó. Rapidinho. Vai espalhando. Vou pôr mais um pouquinho. Feito isso, ó. Olha só. Fica. Dá pra ver? Ó. E aí agora, feito isso, a gente vem com a nossa ganache. Tá? Em cima. Ó. Dá uma espalhadinha também. Deu uma espalhadinha. Vocês viram que deu uma sujadinha aqui, né? Eu vou dar uma limpadinha, tá? Pra não misturar com os outros. Vou pegar um guardanapo pra limpar. Prontinho, gente. Eu deixei um pouquinho na geladeira por 10 minutos. Pra dar uma firmada na ganache, tá? Pra não misturar, porque a gente como essa sobremesa é de camadas, né? Então, deixei lá firmar um pouquinho. Pra gente começar a fazer a camada do branco, tá? Como que a gente vai fazer. Não precisa ser muito grossa, tá? Vamos distribuir. Aqui, ó. Vamos usar duas camadas. Acho que já tá bom. Depois, se sujar, não tem problema, gente. Depois, limpa, tá? Ó. Prontinho, olha só aqui. Já espalhei. Olha o que é lateral. Tá vendo? Tem que mostrar bem a camada, tá? Preto do branco. Nunca vai ficar certinho mesmo, não. Porque é doce, né, gente? Agora vamos começar colocando as uvas. Vamos começar pela lateral, elas inteiras, tá, gente? Ó. Lateral, pra poder ver. Ó. Vai virando, vai colocando. Sempre com bastante delicadeza. E é isso. Prontinho, já coloquei as laterais. Agora eu vou colocar no meio, gente. Aí pode pôr assim mesmo, tá? Não precisa ser daquele... Do jeito em pézinho, não. Nas laterais a gente põe em pézinho pra ficar bonitinho, né? Agora o que que a gente faz? Vem com outra do branco, tá? Vou fazer duas camadas. Outra do branco. Olha só. Peguei uma pequenininha aqui pra me ajudar. Vim pra não ficar sujando muito, né, na lateral. Ó. Não precisa ser grossa essa daqui, tá, gente? Prontinho, ó. Vendo aí, dá pra ver bastante produção. Dá? Deixa eu só tirar aqui da lateral. E vou vir. O que é que eu faço pra limpar? Venho com meu guardanapo. Dobro ele assim, ó. E venho limpando com toda a paciência, gente, ó. Vai limpando tudo. Aí vira aqui, ó. E vou limpando. Prontinho. Agora eu venho com outra de uva. Que eu falei pra vocês que é duas, né? Duas. Aí é o mesmo processo, ó. As laterais. Como eu falei aqui no meio, não precisa ser muito, muito, é, grossa, tá, a camada do, aqui, do branco. Muito grande. Tá, vai vendo, né? Certinho, gente. E feche uma camada. Prontinho, ó. Já arrumei aqui na lateral. Mostra aqui pra mim. Ficou linda. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou colocar o meu restante desse daqui do meu, da minha misturinha, né? Que eu coloquei. Chocolate preto. Agora eu vou colocar uma bem generosa. Tá? Bem generosa mesmo. Vou botar a colher ali e, ó. Daçante delicadeza. Vai girando ela que fica bem fácil, ó. Prontinho, olha só. Olha pela lateral aí. Mostra aí, meu câmera. Olha. Que lindo. E é pesada, viu, gente? Muito pesada, hein? Aí, agora eu venho com o meu ganache. Tá vendo? E vou colocar aqui em cima. Dá uma espalhadinha. Dá uma espalhadinha. Faz um pouquinho. Agora o que que eu vou fazer? Vou levar na geladeira de novo. Vou deixar por 15 minutinhos. Até endurecer um pouquinho. Eu deixei 10 da outra vez, que era pouco. Agora eu vou deixar 15, 20 minutinhos. Vamos ver, né? E quando voltar, já mostro pra vocês a nossa decoração. Vamos lá. 20 minutos depois. Prontinho, gente. Já tirei da geladeira. Ficou 20 minutinhos, tá? Dei uma firmada bem firmada aqui na ganache. Agora vamos começar a decoração. Lembrando, sejam criativos, viu? Esse daqui é o jeito que eu faço. Mas vocês podem fazer de qualquer maneira, tá bom? Vocês podem colocar tudo uva, pode pôr granulado, pode pôr chocolate raspado, como eu fiz. Raspei não. Ralei, desculpa. Ralei, tá no ralador mesmo, ó. Peguei um tabletinho e vamos enfeitar agora. Vou pôr um pouquinho de uva também, mas isso aí vai de vocês, tá bom? Se quiser fazer igual também, fica maravilhoso. Vai ficar bem bonito. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, tá? Vou começar pelos cantinhos. O meu chocolatinho raladinho. Fica bem bonito assim, gente. Usem a criatividade de vocês. Coloca bem... Apagarzinho, tá? Fazem com o tempo mesmo. Tem algumas tacinhas que tem tampa, tá? Essa não tem. Então, se a sua tiver tampa, não enche muito com os recheios, tá? Porque senão, quando você colocar isso, a tampa vai ficar pegando. Tá bom? Pronto. Agora... Vou colocar só isso. Deixa eu passar pra cá que caiu. Não tem problema. Vou pôr a uva. Deixa eu pôr aqui nesses cantinhos. Com bastante paciência. Ó, eu já dei um tabletinho. Nem usou tudo, tá vendo? Agora eu vou colocar a minha uva. Vou pôr assim. Cortei ela no meio, tá? Depois eu vou passar pra vocês a validade, tá? E a minha tacinha tá dançando. Vou pôr um pouquinho aqui mais. Tá bonito, produção? Tá lindo, hein? Parabéns. Tô ansioso pra comer? Merece uma meta aí de 30 likes, hein? Vamos bater essa meta aí de 30 likes. Com certeza. E chegar nos 2 mil inscritos. Como os 2 mil inscritos. A meta é essa. A meta é essa pra esse vídeo. Aí, vem aqui no meio. Pode colocar só isso. Só assim, colocar já aqui, né? O chocolate no meio. Mas vamos fazer outra. Tá arrumando pra ficar, opa. Certinho. Vou tirar essa, ó. Que fundou. Isso. Tem que ter paciência, viu, gente? Prontinho. Olha como é que ficou. Faz um take aqui. Prontinho. Olha só como é que ficou, gente. Que delícia. Agora, vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a validade, tá bom? Com a uva inteira, né? Aqui no meio. A validade dela é de 3 a 6 dias, tá bom, gente? Agora, se vocês cortarem a uva desse jeito, é 2 dias apenas, tá bom? É bem importante também, já que vocês vão fazer no Natal, é fazer um dia antes, que aí fica bem geladinha. Que é bom você deixar bastante tempo na geladeira, tá bom? Tá bom, serve até 7 pessoas, tá? De 6 a 7 pessoas e ficou assim a nossa sobremesa. Olha só. Que sensacional. E lembrando que eu também, né, falei. Use a criatividade aqui em cima, tá? Do jeito que vocês quiserem, que fica sensacional. Que vale, é o sabor, ele fica bem bonito pra nossa ceia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar aqui a câmera pra falar com vocês. Então, vamos lá, eu sentei aqui pra explicar um pouquinho pra vocês, né? Na verdade, pra mostrar, falar pra vocês o tanto que eu gastei com a receita, tá? Eu anotei tudo aqui, ó. Tudo certinho, tem tudo anotadinho, tá? Na verdade, foi o Guilherme que anotou, mas a gente colocou aqui pra vocês terem uma noção. Porque gasta bem pouco, gente. Bem pouco mesmo, tá bom? Eu achei muito ok pelo sabor da sobremesa, né? Natalina maravilhosa. Mas vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Vocês viram lá que eu usei uma lata e meia de leite moça, né? Leite condensado. É, mas eu coloquei aqui duas latas, tá? Então, as duas latas, cada um foi 5,95. Sim. Tá bom? No final, eu vou falar pra vocês o valor total, tá? De quanto que foi a receita. Aí, foram quatro caixas de creme de leite, tá bom? De 2,75 cada uma, gente. Então, foram quatro caixas que eu usei na receita, viu? Aí tem a caixa de uva, foi uma caixinha de uva, né? Sem semente, a verde. Que foi sete reais, depende da cidade que vocês moram, depende do valor lá. Mas aqui eu paguei sete reais. É, referente agora o chocolate. Vocês viram que eu comprei um quilo de chocolate, né? Que foi da Nestlé. Por que que eu comprei um quilo? Porque eu já quis deixar que eu vou fazer pro final do ano. Eu quis fazer pra compartilhar com vocês a receitinha e já deixei pro final do ano. Pra não precisar ir correndo a comprar. Mas assim, ela foi 32,90, mas foi de um quilo. Se vocês forem fazer pra revenda, né? Porque eu não faço pra revenda, né, gente? Lembrando também, só cortando aqui rapidinho. Que eu quis compartilhar com vocês. Eu não sou fiteira, boleira, profissional. Eu só gosto de fazer, eu gosto de cozinhar. Vocês sabem, eu tenho minha playlist que eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Eu gosto de testar receitinhas, trazer coisas novas aqui no canal. E tudo que eu sei, eu gosto de compartilhar. Tá bom? Mas eu não revendo. Mas se vocês forem revender, compensa comprar a barra mesmo de um quilo. Tá bom? Mas se vocês não forem revender, pode comprar aquela fininha da Nespeda Lata, sabe? Pode comprar fininha. Porque a gente só usa, na receita, a gente só usa 175 gramas. Então, é pouco. Não tem necessidade. Tá bom? Usar de um quilo. Aí tem o leitinho também, que a gente usa três colheres de leitinho. Eu gosto de usar o leitinho, tá? Como eu não tinha em casa também, Eu comprei a latinha amarelinha, né? Que ela é meio média, não tem menor. Mas o valor foi 17 reais, 16,99, né? E foram três colherzinhas. Se você já tem em casa, já economiza também esse valor. Aí o total da minha receita, gente, Lembrando, é a barra de um quilo. É 64,59, tá bom? Mas aí a gente somou aqui também, eu e o Guilherme, Se for comprar aquela barrinha somando, A barrinha pequenininha somando que é sete reais, Que, se eu não me engano, aquela barrinha é 200 gramas, né? É, vai dar 22, 22 e... Os quebradinhos. É, 22 e uns quebradinhos. Então, compensa muito. Então, essa receita que a gente fez, Esquece a barra de um quilo, Dá 22 reais, 23 reais, arredondando. Então, se você for fazer pra revenda, Tem pessoas que vendem por 115, 110, 105, né, Guilherme? Porque o Guilherme tá aqui do meu lado. Então, compensa muito pra você, Que quer, né, um... Vender, né, uma nova renda, né? Uma renda, uma ajuda de custo. Porque fica muito bom. E é muito gostoso e muito econômico, gente. E a apresentação, então, vocês viram, né? Então, é isso. Eu quis compartilhar com vocês. Quem for fazer aí, deixa aqui no comentário, tá bom? Se vocês gostaram da receita, Se vocês fizeram, se foi aprovado, Se vocês estão vendendo. Deixa aí que eu quero saber, tá bom, gente? Muito obrigada por ficarem até aqui, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!